E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer aquele vídeo que eu sei que todo mundo gosta, todo mundo ama. Vim falar aqui pra vocês, pra mim gente, pro meu gosto né, os melhores perfumes importados de 2023. Fiz essa seleção com muito carinho, não é um vídeo de resenha, vou falar aí rapidamente pra vocês a respeito de cada fragrância, porque senão o vídeo fica gigante tá? Então eu trouxe pra vocês, baseado aí na minha experiência né, no meu gosto olfativo, quais foram os melhores perfumes que eu conheci né, os perfumes importados no ano de 2023. Deixar claro pra vocês aqui também outra coisa, não são necessariamente perfumes lançados no ano de 2023. Eu não tive acesso a tantos lançamentos na perfumaria importada aí no ano de 2023, mas os que eu trouxe aqui pra vocês, os que eu conheci, usei e gostei, eu trouxe pra vocês aqui nesse vídeo. Então é um vídeo né, que sempre é muito trabalhoso, é um vídeo que a gente faz aí com muito carinho, é difícil escolher né, são tantos perfumes bons né. Então eu vou trazendo esse vídeo pra vocês, tanto os perfumes importados femininos, quanto os perfumes importados masculinos ou compartilháveis né. É tudo que eu conheci aí de perfume importado no ano de 2023, e foram os que mais gostei, os que mais me chamaram atenção. Então espero muito que vocês gostem né. Ó, deixa o like, se inscreve no canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações, me segue no Instagram, me segue no TikTok né. Tudo que vai passar aqui eu testo, eu mostro né, lá pra vocês. Então eu mostro que eu tô testando, os perfumes que eu tô conhecendo, então eu uso muito também o Instagram e quero muito que vocês me sigam por lá também. Sem mais delonga, bora lá mostrar pra vocês quais foram os perfumes né, importados, sejam masculinos ou femininos ou compartilháveis, que eu mais gostei de usar aí no ano de 2023. Bora pro vídeo! E o primeiro perfume que eu trago pra vocês nessa lista aqui, é um perfume da casa Excêntrico e Molecules, que traz fragrâncias aí compartilháveis. Eu conheci vários no ano de 2023 gente, mas o que mais me chamou atenção, foi o Molecule 1 mais íris, que nada mais é do que a nota né, de Easy Supper, combinada aí com a nota de íris, gente. Essa fragrância, pra quem gosta por exemplo, do Infusion de Íris de Prada e afim, gente, vai amar esse perfume aqui. Fácil de agradar, confortável, essa linha toda gente, é excelente. Mas o Molecule 1 mais íris, realmente me chamou atenção, e eu utilizei até bastante dele aí no ano de 2023, conforme vocês podem ver. E tá aqui por mérito, porque realmente é um perfume muito agradável. Agora eu trago pra vocês aí um perfume árabe que eu conheci. É um perfume né, que diz que é compartilhável, mas pra minha opinião é um perfume mais masculino. Eu tô falando aqui do Eterna Wood de Latafa. Gente, que frasco né? Que borrifador, não posso borrifar esse perfume, que se eu borrifar só fica ele no ambiente. Gente, eu não consigo sentir nada além dele. Gente, que frasco maravilhoso. Já falei desse perfume no canal, tem resenha, ambarado, nota de hude, resinoso. Um perfume árabe, que traz pra gente aí né, o melhor do mundo árabe. Realmente um perfume potente, resinoso. Gente, um baita de um perfume, mas tem que gostar de perfume bombástico pra gostar desse perfume aqui, viu? Realmente tem que tá um clima pelo menos aí abaixo de 25 graus pra gente poder conseguir utilizar, porque o bicho é potente sim. Me chamou muita atenção. Não pude usar muito, porque realmente só utilizei gente na época de frio. Não deu pra utilizar depois. Procura um perfume bombástico, Eterna Wood. Agora eu trago pra vocês um perfume masculino, um perfume que não é lançamento. Ele é do ano de 2019, mas eu sempre quis ter esse perfume, gente. Conheci através de um decã e nunca tive a oportunidade de pegar, porque sempre tava caro. Quando eu vi o perfume tester num precinho na loja da Ami Perfume, gente, com cupom de desconto, me joguei. Vou até deixar pra vocês aí, tá o site da empresa. Vira e mexe, eu não tenho cupom na loja, mas tem vários amigos da gente aí, youtubers, que tem. Então, utilizem o código deles, o cupom, que muitas vezes é oferecido aí nas lives. Gente, esse perfume, assim, sempre foi minha paixão. Tô falando aqui do Jimmy Choo Urban Hero. Comprei desse jeito, tá? É um tester. O que é um tester? É um perfume utilizado, né, gente? Pra perfume de provador e que muitas vezes a gente consegue comprar num precinho aí, ó, bem bacana. O frasco dele é muito lindo, não veio com tampa, né? Mas a gente improvisa, ó, como é que eu utilizei aí, ó. Rachei uma tampinha pra ele aí num dos meus perfumes contratipos que tinha acabado. Eu guardei a tampa e serviu, assim, perfeitamente. Gente, o que esse perfume traz de tão diferente? Vou borrifar, porque esse aqui é perfeito, é a assinatura. Esse perfume traz uma notinha aí de limão caviar e um ambas cinzento na base, gente. Que fragrância espetacular, perfeito pra ser um perfume assinatura. Não tem uma performance gigantesca, ó, nove, dez horas, mas fixa legal aí umas seis, sete horas. Então, pra mim, tá de excelente tamanho. Comprei ele, gente, a menos de trezentos reais, um perfume importado. Nossa, valeu muito a pena. E é sim, tá? Um dos perfumes que eu mais gostei aí de adquirir, de usar no ano de 2023. E agora, mais um perfume árabe. Vocês vão ver que os árabes vão reinar nessa lista, se não é à toa, né, gente? Por quê? Primeiro, a perfumaria árabe chegou com tudo. Tem um precinho bem acessível. Então, fica bem mais fácil da gente poder adquirir, da gente poder comprar. Ou seja, também conhecer através de Decam. Então, assim, realmente, eu tive muito mais acesso à perfumaria árabe do que os perfumes, né? Design, os perfumes de grife, ou até mesmo os perfumes de nicho aí importados. Então, assim, realmente ficou algo bem mais acessível. E esse que eu trouxe pra vocês também já tem resenha no canal. Eu tô falando aqui do Charrengold de Latafa. Gente, olha que frasco, gente. Fala sério. A Casa Latafa, que frasco maravilhoso, né, gente? Eles trazem realmente aí apresentações belíssimas. E o Charrengold, gente, é um perfume compartilhável. Mas que pra mim, pra mim, tá? Na minha opinião, ele sim, é de fato compartilhável. Às vezes, ele fica assim um pouco mais feminino. Às vezes, ele fica um pouco mais masculino. Gente, pra mim, realmente, é um perfume que tanto homens e mulheres conseguem utilizar. Uma nota de figo, deliciosa, nota de abacaxi. Gente, que perfume fantástico. Uma lavanda que, como eu disse, tem hora que fica mais masculino, tem hora que fica mais feminino. Gente, perfume maravilhoso. Tem resenha completa no canal. Performance não é problema, tá? Com esses perfumes árabes. Via de regra. Fixam bem. Projetam bem. Assista depois a resenha que você vai conhecer um pouquinho mais aqui a respeito desse perfume. Gente, perfume fantástico. Charrengold. Claro que está nessa lista. Agora, eu vou falar pra vocês de um perfume também que já tem resenha aqui no canal. Eu não tô com o frasco dele, tá? Quem me emprestou foi a minha irmã. E eu tô falando aí do Lanouie Tresor Flair de Nuit. Gente, vou deixar a foto passando pra vocês aqui. Gente, que fragrância espetacular, tá? Pra mim, uma das casas aí que se destacou bastante na perfumaria feminina é a Casa Lancome. Que perfume lindo, gente. Um perfume com uma nota de tuberosa, muito presente, né? Essa linha lá no I Tresor, gente, ela agrada muito. Tem muita performance. Perfume que fixa muito, projeta demais. Fiz a resenha completa e traz de diferente aí uma nota de café maquiato pra fragrância. Gente, que sensacional ficou esse perfume. Pra mim, sim, um dos melhores perfumes femininos aí lançado no ano de 2023. Se você ainda não conhece essa joia, gente, assista a resenha completa porque de fato um perfume que vale muito a pena. E mais um perfume árabe. Gente, conheci aqui o Turati Blue de Afnan. Não sei se vai dar pra mostrar direitinho aí pra vocês. Eu fiz a resenha completa desse perfume aqui. Esse é inspirado, né? O pessoal fala que é inspirado no Tigar de Búlgari. Uma linha muito cara, mais exclusiva aí da Búlgari. Gente, não conheço. Não precisa me perguntar de similaridade. Fiz a resenha completa desse perfume. Gente, um perfume que assim, pra mim, tá? Foi um dos perfumes mais difíceis de resenhar. E vou falar pra vocês o porquê. Eu adquiri esse perfume aqui por influência de um inscrito do canal aqui, que é o Davis. Fica aqui um grande abraço pra ele. Gente, esse perfume aqui é um perfume mutante. Eu falei isso na resenha. Esse perfume, pra começar, eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Não compre esse perfume sem conhecer. Tem gente que esse perfume não fixa duas horas na pele. Na minha, fixa dez, onze. Gente, eu assim, tomei banho. Passei esse perfume, tomei banho e ele ainda tava na minha pele. Olha que eu tomo vários banhos por dia, tá? Não é um só, não. Realmente um perfume que fixou demais. Mas ele tem essa coisa de ser um perfume mutante. Tem dias que a gente passa essa fragrância e a gente não sente ele de jeito nenhum. Parece que você faz assim, ó. Gente, mas não é possível. O perfume sumiu na minha pele. Que isso, gente? Perfume, eu borrifei mesmo o perfume. Não é possível. Tem dias que você passa, que você toma banho e o perfume não sai da sua pele. Então, assim, não recomenda, aliás, a gente não recomenda perfume nenhum no blind, né, gente? Comprar no escuro é sempre um risco de quem compra. Se você compra o perfume sem conhecer, o risco é seu. Não adianta vir aqui culpar ninguém. Ah, que você falou. Gente, cada pele é uma sentença. O perfume, ele se comporta diferente em cada pele. Não é a mesma fragrância. E esse aqui é um dos que eu mesma tô falando pra vocês. Tem dia que eu passei, eu falei assim, gente, que furada. O perfume fixou nada. Tem dias que eu passei e o perfume fixou dez, doze horas. Então, ele realmente é um perfume mutante. Extremamente fresco, cítrico, almiscarado. Perfeito pra ser assinatura. Não sei se dá pra vocês verem. Ele traz esses tons azulados. Não é igual, gente. Eu não conheço o Tigar. Mas o que eu posso falar pra vocês. Quem gosta de Blanc de Chanel, quem gosta de Sauvage, não é igual. Mas se você gosta da proposta desses perfumes, né, frescos, cítricos, que tem alguma coisa também de mistério. Gente, esse perfume aqui, ó, ele é mutante, ele é andrógeno. Esse perfume aqui, pra mim, ele tem sim, né, totalmente aí, é, 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 um público mais voltado pro masculino. Mas que eu amei usar, gente. Amei. Pensa num perfume que eu amei, gente. A gente fica mais empolgado quando gosta mesmo, né, da fragrância. Isso fica nítido na cara da gente. A gente não consegue disfarçar. Realmente um perfume que me chamou muito, muita atenção. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas pelo menos aqui, uns quase dois dedinhos eu consegui utilizar. Então, gente, não precisa nem falar, né? Pra gente que tem uma coleção maior de fragrância, que testa todo dia perfume, você utilizar dois dedos de uma fragrância, é porque gostou de fato, gente. Que baita perfume, Davis. Valeu a dica, viu? Grande beijo aí, querido. Vamos pro próximo. Agora eu vou falar de um perfume também que me traz muita empolgação. Conheci através de um decã. O decã virou frasco. O decã morreu e virou frasco. Renasceu num frasco grande, gente. Aquele tipo de perfume que vai de encontro ao seu gosto olfativo. Pra todo mundo aqui que já me segue há algum tempo, sabe, né? Que o perfume da minha vida é o Sauvage aí da Casa Dior. Perfume limpo, fresco, que todo mundo fala que tem cheiro de sabão em pó. Mas pra mim é o sabão em pó mais cheiroso do mundo, gente. Então, assim, são fragrâncias que vai de encontro ao meu gosto olfativo. Tudo que vai pra esse lado. E não foi diferente com esse perfume aqui que eu vou mostrar pra vocês. O nome dele é a Drop de Sey, de Seymiak, gente. Pra mim, inclusive, é um perfume aí, né, pouco comentado. É um perfume, eu não usei muito, mas também eu tive um decã, tá? Mas, assim, gosta de cheiro de sabonete, cheiro limpo, cheiro fresco na perfumaria. Gente, conheça essa fragrância. É um perfume feminino. Mas, pra mim, homens e mulheres podem utilizar. Por quê? Porque traz essa coisa de ser um perfume assabonetado. Gosta de passar perfume e ficar com cheiro de sabonete, de luxo, né? Sabonete luxuoso. É esse perfume, gente. Esse perfume, ele é fantástico, gente. E, normalmente, né, não é regra. Mas perfumes assim, né, com esse lado fresco, com esse lado clean, esse lado assabonetado. Às vezes, não fixam bem, gente. Essa fragrância aqui, eu já perdi a conta de quantas horas ela fixa. Se você passar de manhã e for tomar banho à noite, ela vai estar ali na sua pele. Se você passar de manhã e tomar um banho na hora do almoço, esfrega bem. Porque ele vai estar ali na sua pele. Que perfumaço da casa ICMAC, gente. Assim, realmente, pra mim, tá? Não tenho nada que se parece com ele. É perfume com cheiro de sabonete branco, né? Sabonete Dove. Sabonete caro. Sabonete que eu nem conheço a marca, pra falar pra vocês a verdade, gente. Gosta de perfume assabonetado? A Drop de Sei, você tem que conhecer. Conheci por indicação da Soraya Martins. Fica aqui um beijo pra ela, gente. Esse frasco eu tinha que ter. Porque, realmente, é um perfume que eu consigo utilizar todos os dias do ano. E que tem uma performance excelente na minha pele. E agora, pra vocês aí, mais um perfume árabe que eu conheci, gente. É o Flair de Oriêntica. Gente, esse perfume aqui é inspirado no Flair Narcotic de Exney Hill. Perfume caríssimo. Gente, pensa num perfume que eu também utilizei sem parar. Igualzinho ali o Turati Blue. Gente, que fragrância sensacional. Pra mim, também, um perfume compartilhável, tá? Às vezes, ele pende um pouquinho mais pro feminino. Às vezes, um pouquinho... Pouca coisa, tá? Mais pro feminino. Mas, pra mim, assim, homens e mulheres conseguem utilizar perfume fresco, fácil de usar. Combina com os 365 dias do ano. Eu conheci, também, um outro inspirado, tá? Que é o La Flair Bouquet de Afna. Mas, assim, gente, o da Oriêntica. Nossa, qualidade, assim, muito superior. E esse, sim, eu conheço o perfume original, pra falar pra vocês. Tem o Decam. A similaridade é gigante. Esse perfume, gente, vale cada centavo. Que é um perfume fresco, fácil de utilizar, que combina com tudo. O perfume é um miscarado, uma notinha de pêssego ali, também, bem presente, gente. Que perfume fantástico, gente. Arranca elogios, assim. Não tem uma vez que eu passei esse perfume, que alguém não chegasse perto de mim. Nossa, mas que perfume gostoso. Mas que perfume leve. Leve, mas com presença. Leve, mas com performance. Gente, esse perfume é fantástico. Se puderem conhecer, gente, tentem conhecer, tá? Maravilhoso. Nem que seja através de um Decam. O Flair de Oriêntica é uma fragrância, assim, que vale muito a pena, gente. Fantástico. Sensacional esse perfume. Amei. Agora eu vou trazer pra vocês aí o melhor perfume de 2023. E pra mim também é uma outra casa que se destacou bastante, gente. Que é a Jampo Gaultier e o perfume é o Le Male Elixir. Gente, fala o que desse perfume? Tem a resenha completa. Ele consegue ser fresco. Ele consegue ser versátil. Mas ele consegue ter presença. Ele tem nota de mel. Ele tem tabaco. Ele tem fava tonka. Gente, sensacional esse perfume. Ele consegue trazer o DNA do Le Male, né? Tradicional. Que já é, né? Um perfume aí mega, super hypado. Um perfume que muita gente conhece. Seja o original ou seja vários inspirados que tem nele, né? É um sucesso de venda. E ele consegue trazer, sim, esse DNA fresco, alavandado, né? Essa notinha de hortelã do perfume tradicional. Mas misturado com esse lado um pouco mais oriental, especiado. Gente, baita de um perfume. Quer conhecer um perfume, assim, que realmente, pra mim, tá? Pro meu gosto olfativo, agrada. Realmente tem performance. Consegue ser sensual e consegue trazer versatilidade ao mesmo tempo, gente. É o Le Male Elixir e pra mim, né? Pro meu gosto. E dentro do que eu conheci também, né, gente? Como eu disse pra vocês, eu não conheci tudo da perfumaria importada aí. Tanto masculina quanto feminina. Mas pra mim, o Le Male Elixir, sim, é o melhor perfume aí de 2023. Gente, baita lançamento e eu gostei demais. E agora eu vou falar de um perfume pra vocês. Que eu não tenho frasco aqui também. Que foi a minha irmã que me emprestou. Fica aqui mais uma vez um beijo pra ela. Muito obrigada, né? Por ajudar o canal. Por sempre contribuir. Pra que eu possa trazer pra vocês aqui as minhas impressões a respeito das fragrâncias. E eu estou falando do Idoli Nectar. Gente, vou deixar a foto passando aqui pra vocês. Perfume fantástico, gente. Que traz aquelas rosas, né? Do Idoli tradicional. Essa agradabilidade. Essa floralidade. Delicada e intensa ao mesmo tempo. Mas aqui, né? Com essa notinha de pipoca. Essa notinha de caramelo, gente. Outra casa, né? Que como eu disse pra vocês. Se destacou bastante aí no ano de 2023. Realmente foi a Lancome. O Idoli Nectar, gente. É um baita de um perfume. É um perfume, assim, tem que conhecer, gente. Nem que seja através de um decã. Que perfume sensacional, gente. Perfume fantástico. Um perfume que traz uma agradabilidade, assim, altíssima. Eu realmente, todas as vezes que passei. Não teve uma pessoa que não falasse. Nossa, que perfume gostoso. Nossa, que perfume agradável. Mas tem performance. Tem peso, né? Tem essa base mais adocicada, gente. O Idoli Nectar, pra mim, né? Dentre também os que eu conheci no ano de 2023. É, sim, pra mim, pro meu gosto. O melhor perfume aí, feminino importado no ano de 2023. E também lançado nesse ano, né? Como eu gostei de utilizar essa fragrância, gente. Baita de um perfume, tá? Então, esses foram, né? Os perfumes importados femininos e masculinos. Os que eu mais gostei de utilizar aí no ano de 2023. E que mais me agradaram. Mas eu quero saber de você. É claro, eu não conheci tudo, né, gente? Não dá pra conhecer tudo, né? A grana tá curta. Então, a gente vai buscando aí alternativas. Como eu disse pra vocês, a perfumaria árabe. Gente, me encantou demais. Eu conheci bastante coisa. Tive mais acesso a esses perfumes. E quero saber de você. Deixa pra mim aqui nos comentários qual foi o perfume importado que você mais gostou de utilizar aí no ano de 2023. Mesmo que não seja, né, desse ano, lançamento desse ano. O que que você mais utilizou? O que que mais te chamou atenção? O que que mais te rendeu elogios? Deixa pra mim que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. E claro, né, não esquece de dar aquele like pra dar uma moral pro nosso canal. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e em breve aí eu faço pra vocês, né, mais vídeos de melhores perfumes aí no ano de 2023. Vou trazer pra vocês aí os perfumes inspirados, né, os perfumes nacionais da Tera, da Nuancielo, né, de várias casas de perfumaria aí, contratipos que eu conheci no ano de 2023 e que eu mais gostei. E também os perfumes nacionais, né, Natura, Boticário, Avon, Eudora. Então eu vou trazer também esse vídeo aí pra vocês aí nos próximos dias. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.